Diana, me escuta. Eu tive uma vida ótima. Que ficou ainda melhor com você. Mas você sabe o que tem que fazer. Precisa salvar o mundo. Entendeu? Não. Sim. Eu nunca mais vou amar. Espero que não seja verdade. Porque esse aqui é um mundo enorme e maravilhoso. Um mundo novo e louco. É que eu fico feliz por ter conhecido. Mas ele precisa de você. Eu não consigo dizer adeus. Não consigo, Steve. Não precisa dizer. Eu já não estou mais aqui. Eu sempre vou te amar, Diana. Não importa onde eu esteja. Eu te amo. Eu renuncio ao meu desejo. Eu renuncio ao meu desejo. Eu faço até amanhã. Minha mãe. Viraj. Conseguiça. É muito fácil, na verdade. É sobre o vento e o ar. Escolher sua direção e deixar que eles levem você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL